O que cai no chão é o que me faz seguir adiante Eu não tenho medo com o vento que vier Pois o único goleiro é quem ficará de pé A chama do esporte arde em meu coração Com determinação nós sairemos campeão Não importa o que faça Não importa o que fala Tenho sede de vitória e da fúria de um campeão Eu sou Endos, o novo capitão Não importa o que faça Não importa o que fala Tenho sede de vitória